Ferezinho, eu acabei descobrindo que esse mundo, ele basicamente deixa tudo mais difícil. Sim, é tudo humanamente impossível, realmente é muito difícil. É verdade, é tipo muito impossível, muito difícil, então a gente vai ter que sobreviver aqui, né? Sim, vamos tentar ficar vivo pelo menos por uma noite e fazer alguma coisa, né? Fazer os materiais principais aí pra ficar vivo, né? Verdade, bom, vamos começar já a pegar madeira, né? Eu vou começar a pegar madeira porque é essencial de tudo survival. Sim, é o principal, né? O principal. Ah, caraca, não consegui. Ah, consegui agora. Caraca. Caraca. Eu quebrei a madeira e a madeira voltou, só que agora ela dropou. Sim, aqui comigo também. Meu Deus, que loucura. Será que a gente, nossa mão vai doer porque tá quebrando aqui a madeira? Imagina, a gente começa a tomar dano porque tá quebrando a madeira com a mão. Nossa, seria louco, seria muito louco isso aqui. Seria mesmo, é verdade, é uma boa ideia. Tá, eu já vou craftar aqui uma crashing table pra gente craftar nossos itens, porque eu acho que a crashing table a gente vai poder craftar, né? Aí, ó. É. Craftar, crashing table. Beleza. Tá, você vai pegar um pouquinho de pedra, eu vou pegar também, vou fazer a minha aqui agora. Aqui, ó. Pronto. Aê. Daí a gente já faz uma picareta de pedra porque daí é bem mais rápido pra quebrar os itens. Sim, verdade. Pegar ferro. Aí, Feirazinho, Feirazinho Pri, vem cá. O que é isso? O que é isso? Caraca, tem uma cabeça de... De... Que? Cadê? Vem cá, vem aqui. Uma cabeça de esqueleto voando. Caraca, o que é isso? Ai, 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 sai, sai, sai. Socorro, Feirazinho. Socorro, 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 socorro. Ai, meu Deus do céu, me ajuda. Tem mais aqui. O que é isso? Ai, caraca. Nossa. Tipo, pôs fogo. Caraca, tem muito. Ai, meu Deus, Feirazinho, vamos ver aqui. Caraca, corre desse lugar. Corre. Corre desse lugar, isso aqui tá absurdo. Meu Deus, ela me atacou. Ah, ela tá atrás de você, Feirazinho. Vamos correr. Ai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Meu Deus, vamos ter que pegar pedra em outro lugar agora. Acho que agora a gente tá... A gente agora tá livre. Tá, vamos tentar pegar por aqui, então. Mas que bicho que era aqui? Eu achei ferro, eu achei ferro já e carvão. Isso é bom. Ah, beleza, aqui tá de boa, então. Vamos fazer as coisas aqui, então, rapidão. Tá. A gente vai pegar ferro. Mas, Feirazinho... Vamos tentar pegar uma espadinha de ferro por agora, então. Oh, verdade. Vamos tentar já fazer uma super espada de ferro, porque vai ser uma coisa bem legal. Vai ser o desafio, então, do vídeo, hein? Fazer uma espada de ferro. Mas, Feirazinho, por que será que aquele... Que bicho que era aquele ali que eu nunca vi na vida? Eu também não. É um esqueleto voador. Tá, ó. Vamos fazer aqui, então, gente. Fazer uma picarita, Feirazinho. Você não sabe fazer uma... Como assim no... Oi? Peraí. Não dá pra fazer uma... Tá, vou fazer uma... Ah, nem ferrando. Feirazinho, o que que tá acontecendo? Não dá pra fazer uma machada também, mas o que que é isso? Nenhuma espada? E agora? Caraca, ferrou. Como que a gente vai pegar o ferro? Ah, eu não sei. Mas, tá, eu vou aproveitar, vou apagar esse carvão aqui. Carvão dá pra pegar com... Carvão dá pra pegar, né? Não é possível. Mas por que? E agora? Como que a gente vai conseguir craftar um negócio de pedra, então? Ah! Caraca! Peraí, tem que ter bambu? Como assim tem que ter bambu? Nunca vi isso na minha vida. Peraí, tá de brincadeira, Feirazinho. Não, não, não. Tem que ter espada também. Tem que ter um bambu e uma espada de madeira pra fazer uma espada de pedra. Ah, então a gente vai ter que procurar um... E olha só, tem muito ferro aqui. Ah, não. Eu achei que isso ia bem mais fácil. Isso aqui tá muito difícil. Ferezinho, Ferezinho, eu acho que o nosso pesadelo voltou. Aquelas cabeças voadoras estão aqui por toda parte. Caraca. Meu Deus, vamos ter que fazer uma espada de madeira mesmo? De madeira, de madeira. De madeira vai dar. De qualquer jeito, a gente vai precisar dela depois, então... Pra se proteger, né? Vou fazer uma pra você aqui também. Tá bom. Ela tá aqui, ela tá aqui, Ferezinho. Ai! Ai! Sai daqui, bicho feio! Acerta ele, acerta ele. Ai, não dá! Eles são muito fortes. Ai, meu Deus! Corre, Ferezinho, vamos correr. Não dá, não dá. Não dá, não tem como. Foge, Ferezinho, rápido! Corre, corre, corre. Ai, socorro! Ai, meu Deus, atrás de mim. Ai, eu entrei dentro da árvore aqui, socorro! Ai, meu Deus, tá. Eu vou pegar aqui comida pra gente, porque a gente vai precisar de bastante comida. É verdade, a gente vai precisar de muita comida. Só que eu me perdi de você agora. Pra onde você foi? Eu encontrei você, mas esses bichos estão atrás da gente até agora. Tá de agora? A gente vai ter que achar um bioma que tenha bambu, mas como que vai ser isso aqui, Ferezinho? Isso é impossível achar um bioma desse. É um bioma dos mais raros. Ai, eu acho que eu consigo achar, hein? Não sei. Pera aí, eu achei cana, mas cana não tem nada a ver, né? Não, acho que cana não tem como. Será? Vamos tentar. Caraca, velho, a gente conseguiu chegar, mas... Olha o que que tem ali. Olha o que que tem ali. Ai, meu Deus, essas cabeças de novo. Eu acho que ela vai querer vir pra gente, hein? Ai, ela tá... Fiu, Ferezinho, sai! Pula na água! Pula na água! Pula na água! 3, 2, 1! Pulei, pulei, pulei! Ai, eu caí do lado de um monte. Cuidado, cuidado. Só corre, só corre. Cuidado. Mas o bom, Ferezinho... Ai, foi difícil chegar aqui. Eu achei bambu. Boa! Só que a gente não pode... Eles não podem deixar acertar a gente, porque é muito difícil de encontrar esse bioma. Verdade. Ai, meu Deus, mas ele tá deixando muito lento. Ai, boa, boa. Quebra, 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 quebra. Peguei bambus, peguei bambus. Boa. Você achou também? Pega tudo. Tá, eu tô pegando tudo aqui. Ai, meu Deus, tá vindo. Tá vindo, Ferezinho. Tá vindo, Ferezinho. Ai, Ferezinho. Corre! Corre daqui, Ferezinho. Boa, sai, 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 corre, socorre. Tá, vamos fugir. Pera aí, vamos ter que pegar mais bambu. Porque... É verdade, é verdade. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, onde será que tem mais? Se é difícil de fazer uma picareta de pedra, imagina a armadura. Nossa, a armadura, acho que ele vai precisar de 30 mil diamantes. É totalmente impossível, é totalmente impossível. Peguei bambu também. Acho que tá na hora da gente sair daqui agora, né, Ferezinho? É, vamos vazar daqui, vamos vazar. Aquela cabeça tá aqui, cadê você? Eu tô com muita fome. Eu tenho um pão aqui. Ah, não, vamos pegar melancia. Tem melancia pra cá? Por aqui deve ter melancia. Aqui, ó, achei, achei. Vem pegar, vem cá. Boa, boa. Ai, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui melancia pra gente. Ai, caramba. Boa. Toma cuidado, toma cuidado. Tá, vou ter bastante cuidado. Toma, toma melancia. Tudo pra você. Cuidado que tem um bicho atrás da gente, Ferezinho. Cadê? Aquela cabeça. Ai, meu Deus. Pera aí que eu tô comendo. Achei mais bambu aqui. Ai, vai, vai. Eu vou tentar... Eu acho que agora eu consigo correr. Tá bom, o bom é que a gente vai conseguir craftar agora uma picareta de... Ai, não, Ferezinho, 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 a cabeça. Ai, tem gente aí. Ai, tem uma aqui também. Ai, tem uma aqui também. Não, gente lá. Tô chegando. Tô chegando. Ai, meu Deus. Ferezinho, vamos morrer. Ai. Caraca, sai daqui. Tem muita cabeça. Nossa, velho. Não tem como. Ai, vamos ter que fugir daqui. Vamos nadando, vamos nadando, Ferezinho. Porque aqui ela vai... Aqui ela não consegue, que aqui ela vai ter... Ela vai... É. Não, nada a ver, irmão. Vem pra cá, vem pra cá. Calma, eu vou pegar só esse porquinho porque eu tô com fome então. Mas você tem comida? Sim, eu também tô com fome ainda. Ai, verdade. Tá sendo muito difícil mesmo, né, Ferezinho? Tá sendo quase impossível. É realmente humanamente impossível. Eu achei que era só zoeiro e tal, mas... Não dá, não dá, não dá. Eu não tô conseguindo nem comer. Tô achando mais bambu aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá de brincadeira, velho. Ah, não. Mas eu tenho pedra, eu tenho pedra aqui. Eu tô aqui. Já põe pra esquentar, já. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Eu tenho... Imagina de noite. Imagina de noite, tanto que isso aqui é difícil. Nossa, esse dia já tá assim difícil. Mas, Ferezinho, o bom é que ali tem uma dungeon. E aquela dungeon deve ter comida lá. A gente vai explorar ela já, já. É, boa ideia, boa ideia. Vamos fazer isso aqui e vamos correr pra lá. Ai, sim. Tá ficando até no ponto do sol. E olha pra cima ali, aquela caveirinha ali. Sei lá o que é aquilo. Já tá aparecendo. Sim, ela tá voando ali. Bem alto, por sinal. Ah, sim, eu tô ficando com muita fome, velho. Ah, ó, já vou fazer a nossa primeira picareta, Ferezinho. Três, dois, um. Ué. Ferezinho. Ferezinho. Oi. Não deu pra fazer. Ah, tem que colocar uma picareta. Não é um graveto, tem que colocar uma picareta. Ah, é, é. Meu Deus, que difícil, velho. Ó, uma picareta. Será que tem que ser elas, tipo, sem gastar também? Não, agora é de boa. Consegui fazer, boa. Temos aqui mais uma pedra. Ah, eu tomei uma pedra pra você. E, Ferezinho, você acha que já tá na hora, você achou comida, alguma coisa aí? Não achei. Não é tão difícil de fazer, não, o cookie. Só que precisa de, de, de a gente ter uma plantação de trigo, então nem dá. Ah, verdade. Tá, Ferezinho, vamos pegar tudo e vamos já pra aquela, pra aquele negócio lá, pra gente tentar achar alguma comida lá, porque lá tem baús. Mas cuidado que lá tem armadilha também e eu tô com... É, é verdade. Eu tô com um e meio de vida. Eu tô com um e meio de vida, sabia? Os monstros devem ser muito fortes aqui. Nossa, eu não quero nem tentar ver os monstros. Ó, tem peixe. Boa, peixe, Ferezinho. Tem peixe aí? Tem, tem. Vamos pegar peixe. Peguei com peixe. A gente consegue... Aqui, ó. Peguei mais um. Boa. Você pegou a fornalha? Você pegou a fornalha? Peguei. Boa. Então, vamos continuar, então. Ai, caraca, que missão impossível. Merece muito like do pessoal, né, Ferezinho? Muito, muito like. E se esse vídeo tiver muito like, dá até pra fazer outro desse, tentando conseguir mais coisas, gente. Verdade. Vai depender do pessoal deixar o like. Ah, acho que eles não veem a gente debaixo da água. Será? Ah, eu não quero arriscar não, hein, Ferezinho. Ele viu, ele viu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Ferezinho. Corre, Ferezinho. Corre. Ele tá aqui. Ai, entra. Entra, Ferezinho. Ai, 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 ai. Tapa, tapa, tapa. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Ai, tá aqui dentro. Entra. Corre, corre, Ferezinho. Corre, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Desce, desce, desce. Tampa tudo. Calma, deixa eu tampar aqui. Boa. Tapa escuro aqui. Ai, obrigado. Cuidado até a armadilha. Calma, calma. Ferezinho, faz o seguinte. Calma aí. Ó, eu sei uns truques. Coloca a tocha. Eu sei uns truques aqui. Atrás dessas alavancas tem baús, eu acho. E esses baús... Aqui, achei, achei. Boa. Quebra tudo. Isso. Achamos ouro e bambu. E ferro. Boa. Eu vou pegar... Dá pra fazer o que com esse ferro? Dá pra fazer uma espada pra gente fazer o desafio? Eu acho... Ah, verdade. A gente vai conseguir esse desafio. Pera, vamos... Agora é... Vamos primeiro só chegar aqui perto, porque agora é a parte mais difícil. Aqui tem... Aqui, boa. Ai, cuidado. Não! Não acredito. Caraca, Ferezinho. Que triste. Tá, tenta vir aqui agora. Tô chegando. Tenta ali atrás. Tenta ali atrás. Pera aí. Boa. Caraca, isso é muito difícil esse jogo, cara. Não tem como. Não mais. Impossível. Tô quebrando aqui. Calma. Boa, quebrei. Ai, cuidado. Ai, boa. Ah, achei mais ferro e mais bambu. Ah, eu vou pegar eles aqui. Pelo menos a gente vai conseguir completar o desafio desse vídeo. Ai, meu Deus. Uma cabeça aqui entrou. Que isso? Como? Ai, meu Deus. Ai, foge. Foge, foge. Ai, caraca. Foge, foge. Agora a gente fechou aqui e ia sober a cabeça ali. Vamos tentar craftar logo, Ferezinho. Vamos tentar... Ela tá aqui. Ai, eu tô pegando fogo. Ai, ela me acertou. Ai... Ferezinho, aqui atrás, vem. Ai, eu tô... Socorro. Atrás. Calma lá, calma lá. Na onde? Achei, achei, achei. Tô chegando. Vem, vem, vem. Tampa aqui, tamo aqui. Tampa tudo. Ela tá aqui em cima, ela tá aqui em cima. Tá, vou tentar craftar agora. Ai, ela tá aqui, Ferezinho. Ai, ferrou. Caraca, não dá, não dá. Foge. Tampa, tampa, tampa. Ai, ai, ai. Tá queimando, tô queimando, tô queimando. Boa, boa, boa. Vou aqui fora. Vou tentar craftar então, beleza? Beleza. Eu tô aqui também. Vou tentar craftar a minha aqui, porque eu tenho madeira. Tá. Calma lá. Ah, a gente vai precisar de um osso. Uma espada de... Ai, ela me acertou de novo. Ai, dá. Ferezinho, a gente vai precisar de uma espada de pedra primeiro. Ah, droga. E agora? Ah, mas a gente consegue fazer essa espada de pedra, ó. É só colocar um bambu. Ah, você ainda tem pedra quente aí? Eu faleci. Ah, tá lá? Aqui, ó. Vamos lá então pegar aqui, ó. Ai, caramba. Toma cuidado, Ferezinho. Pera lá, que eu tenho que pegar aqui os itens. Meu Deus, cara. Tem muita caveirinha aqui. Ele chama Vex essa cabeça aí. Tá, apareceu pra mim ali. Eu tenho duas. Eu tenho duas pedras. Tá, dropa a mão pra mim. Só preciso de uma. Ai, que tá sendo até difícil. Temos que fazer duas. Uma pra mim e uma pra você. Verdade. Tá, eu vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui um bambu. Uma espadazinha de madeira. E uma... Aê, boa, boa. Agora a gente vai conseguir fazer de ferro, hein. Calma, eu vou tentar. Consegui fazer um... Ah, não, Ferezinho. A gente vai precisar ainda de mais uma espada de... Ah, eu acho que dá. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá, eu acho que dá. Eu tenho espada de madeira aqui se precisar. Calma aí. Então, dropa. Dropa pra mim. Pronto, Ferezinho. Toma. Completamos o desafio. E agora eu acho que eu... Você pegou? Peguei, peguei. Cadê? Cadê a sua? Cadê a sua? A meta aqui. Agora sim completamos esse desafio. É, deixa o like porque eu já... Sim, eu já vou sair daqui porque eu quero que o pessoal deixe o like e se inscreve no canal. Né? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.